Olá pessoal, eu sei que vocês gostam de ciência, tecnologia, vocês gostam de games, vocês gostam de robótica, gostam de astronomia, gostam de toda essa área tão bacana e esse é o futuro. Então, essa mensagem especialmente para vocês aí, jovens, os mais velhos, os caras da minha idade, isso aí não tem idade, mas olha só gente, eu preciso do seu apoio agora, lá para ir para o Senado, porque muita coisa vai ser definida, decidida com relação a tecnologia, inteligência artificial, blockchain, programação de nuvem, computação quântica, realidade virtual, isso aí, meta, meta, espaço, tudo isso aí vai ser assunto para os próximos anos e nós precisamos de um senador que entenda de ciência e tecnologia, que entenda o que passa dentro desse mercado gigantesco que possa abrir caminho para vocês, que possa trazer mais facilidade para vocês adquirirem equipamento, para que vocês possam ter aí a sua vida ligada à ciência e tecnologia e possa, para aqueles que levam isso como um hobby, também possam ter a sua diversão aí com astronomia, os astrônomos amadores e etc. Então gente, eu preciso que vocês me apoiem no Senado, como o senador da ciência, da tecnologia, o senador do presente, do futuro, que vai trazer isso dentro da vida de cada um de vocês. Então, né, astronauta participante, candidato ao Senado, número 222, é fácil lembrar, 222. Vocês estão aí dentro da internet o tempo todo, passem isso para os amigos, dentro da internet, dentro das suas redes, que agora vocês têm uma opção de um político, um astronauta, nunca tivemos um astronauta no Congresso Nacional, como teve já nos Estados Unidos o John Glenn lá durante muito tempo, nunca a gente teve no Congresso alguém que entenda realmente de ciência e tecnologia para que abra caminho aí para a vida de vocês dentro dessa área magnífica que vai ser o futuro de todo o planeta. Então, contem com o seu voto e contem com a sua divulgação, tá ok? Astronauta participante número 222, passe aí para os amigos. Um grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri